Veja como vive o gigante mais rico do mundo. Esse é o indiano Kali, ou melhor, o Grande Kali, como ficou conhecido. O cara tem simplesmente 2 metros e 16 centímetros, e é uma montanha de músculos. Inclusive, já chegou a pesar 154 quilos. Eu tenho certeza que você ficou com a impressão de que já viu esse rosto, né? É claro! Então esse gigante já participou de vários filmes em Hollywood, e ficou famoso no mundo inteiro por ser um lutador de WWE. Mas, a história de como ele chegou à fama é surpreendente. Kali é filho de um superintendente de polícia na Índia. E quando terminou o colégio, ingressou na carreira de policial também. Cara, imagina ser preso por um cidadão dessa altura. E além de policial, ele sempre foi apaixonado por levantamento de peso. E por isso deixou tudo pra trás para ir aos Estados Unidos, receber um treinamento especial. E foi lá que ele foi encontrado por um caça-talentos que o levou ao mundo do WWE. Esse cara virou uma lenda na luta livre e venceu os principais lutadores do torneio, o que inclui John Cena. E assim, ele foi campeão mundial. Aliás, ele e o The Rock foram um dos primeiros lutadores de luta livre a se tornarem astros de Hollywood. Falando nele, The Rock se tornou fã do grande Kali. E ele até parece pequeno perto dele. Mas, diferentemente do The Rock, Kali sempre foi chamado pra papéis menores. Até porque ele é bem menos carismático. Entre os filmes que ele participou estão Agente 86, Golpe Baixo com Adam Sandler, e A Árvore da Vida com Brad Pitt. Pois é, Kali fez alguns amigos famosos durante sua carreira em Hollywood. Mas nem metade da sua grana veio com os filmes americanos. O cara ficou milionário mesmo com os filmes que fez na Índia. E claro, com o WWE, onde é mais famoso. Mas hoje em dia você quase não o vê participando de filmes. Isso porque Kali se aposentou depois de ficar milionário. Ele voltou pro seu país natal, onde virou quase um deus. Ele colabora com a polícia até hoje. E abriu sua própria academia, já que ele é simplesmente maluco em fazer exercícios. E o cara sabe aproveitar a vida. De vez em quando, ele posta alguma foto ostentando sua vida luxuosa, hospedado em hotéis famosos, ou fazendo viagens ao redor do mundo. E claro que com todo o dinheiro e fama, várias mulheres tiveram a coragem de tentar se casar com ele, mas quem conquistou seu coração foi essa daí. Eles tiveram dois filhos, incluindo essa bela garotinha. E esse foi inclusive um dos motivos dele ter se aposentado. Mas é claro que ele não nasceu gigante assim, naturalmente. Quer dizer, não teve nenhum procedimento específico pra ele ficar desse tamanho. Mas Kali tem uma doença chamada acromegalia, que faz o corpo produzir mais hormônios de crescimento. Na verdade, esse rosto encantador que ele tem é uma característica dessa doença. E claro que ela trouxe algumas complicações pra vida do gigante. Em 2012, ele teve que passar por uma cirurgia pra remover um tumor que a doença causou. Hoje, com 50 anos de idade, Kali ainda é uma celebridade no Instagram. O cara tem mais de 5 milhões de seguidores e de vez em quando aparece em algum evento promocional da WWE.